Oi gente, hoje no vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu apartamento Então eu já gravei vários vídeos de faxina, mas eu ainda não tinha mostrado pedacinho em pedacinho daqui E hoje eu vou fazer justamente isso, vou mostrar pra vocês como é o espaço e tudo mais Eu vou começar logo pela sala, então eu vou filmar a sala aqui pra vocês e vou aí falando, né? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês minha casa Gente, não tá arrumada, tá bagunçadíssima Aqui que vocês viram é a porta de entrada Eu botei a cortina porque a luz bate demais e não ia ficar legal Aí ó, tem esses negócios aqui, ó A casa é muito iluminada Tem aqui também Aí essa daqui é a minha sala Eu ainda não tenho sofá E vamos pra cozinha, gente Essa cozinha tá diferente, tá diferente Minha amiga me emprestou essa geladeira, aquela da irmã dela Ela é uma história muito grande Aí agora eu tô com essa geladeira aqui, graças a Deus Gente, é uma salvação A pior coisa que tem é você ficar sem geladeira e sem fogão Aí eu ganhei meu fogãozinho ali, lindo, maravilhoso Aí minha mesa, que é a cozinha, sabe? Você vem, sala, cozinha Aí aqui eu botei o fogão aqui, foi o melhor lugar que eu encontrei pra deixar ele Ai, nossa, eu acho que eu tô cremando bastante Gente, engraçado é a minha lixeira Olha essa lixeira Essa lixeira é a caixa desse liquidificador Aí aqui no meu banheiro eu tenho outra lixeira linda, maravilhosa Que é a caixa do espremedor de laranja Desse espremedor Então essa é a minha cozinha, gente Dá ali a sala e você entra Aí ali tem o banheiro Que é só um lavabo Aí tem aqui a pia, a mesa Aqui eu botei meu notebook Os esmaltes ali Geralmente fico mais aqui, sabe? Aí eu boto esse banquinho ali Então, daqui da cozinha Seguindo, a gente dá pra área de serviço Aqui na área de serviço Tenho esse Essas estancinhas que eu boto de produtos de limpeza A gente tem a pia Que tá um pouquinho cheia de pão pra lavar Aí aqui Eu pendurei esses varais aqui Pra estender as minhas calcinhas, toalhas Eu nem lavo roupa aqui Eu uso mais essa pia pra lavar Só pão de chão mesmo e calcinha Porque as minhas roupas, roupas mesmo Que lava a minha mãe Porque ela tem máquina de lavar Ela lava lá na casa não Aí aqui Dá o corredor E volta pra cozinha E nessa porta Está o meu quarto Aí Aqui é o meu quarto A minha cama É de palette Desde que eu ganhei esses palitos Que eu digo Vou lixar e pintar Até hoje Já faz bastante tempo Meu guardão tá arrumado, tá? Aí aqui Eu tenho o meu ventilador Meu guarda-roupa Que só tem uma porta Aí essa comodazinha aqui Que eu boto algumas coisinhas Uma bagunça ali E aqui Olha, gente Tem essas janelas maravilhosas Que eu acordo bem cedo Por conta dessa luz Que entra aqui É muito bom Aí aqui Eu já tenho o meu banheiro Aqui é o meu banheiro Ele é todo na cerâmica também A casa inteira É toda na cerâmica O único lixeiro da casa Que é lixeiro de verdade Não é caixa de nada E essa é a minha casa Aqui, ó Que dá pra ir pra fora O cara é serviço E é isso Gente, minha casa Ela não tem muita coisa Não tem decoração Não tem nada assim do tipo Tanto que quando eu for Conseguir conquistando As minhas coisinhas Aí eu vou gravar Tudo pra vocês Aqui nessa janela mesmo Eu penso em botar Umas plantinhas Pra fazer uma decoração Aqui na sala Depois que eu comprar Sofá Essas coisas Eu pretendo botar uns quadros Aqui na parede Colar uns quadros ali Bem interessantes Bem bonitos É... Gente, eu pretendo fazer várias coisas Que só vai se realizar Com o tempo, né? Eu tenho muita paciência Graças a Deus Eu sei que as coisas São no tempo de Deus Assim como aqui também Todos os dias É demorado, né? Eu espero muito Pra pessoas seguirem E tudo mais Eu peço Pra as pessoas seguirem Mas tem muito poucos Inscritos no meu canal Mesmo com todo Todo o trabalho que eu tenho Que eu fico me esforçando Sempre tentando postar vídeo E tudo mais Mas é muito demorado E eu sei que Um dia, né? Muitas pessoas vão me seguir E assim seja Em nome do Senhor Jesus E do mesmo jeito Eu vou conseguir imobiliar Toda a minha casa Com muita paciência Lutando todos os dias E assim vai, gente E esse foi o meu vídeo De eu mostrar no meu apartamento Espero que vocês gostem Gente, eu falo muito rápido E eu também não consigo É tipo... É... Falar direito Então eu vou Coitando Caso Tenha algum detalhe Que eu não tenha mostrado Quem sabe, né? Depois Quando eu estiver com mais Algumas outras coisas Eu faço um toal atualizado Pra vocês E mostro direitinho as coisas E é isso, gente Eu espero que vocês gostem do vídeo Se não é no meu canal Eu vou pedir Para vocês se inscreverem No meu canal Deixem o like E até o próximo vídeo